Um quequinha de café da manhã. Vamos lá então, a gente vai começar preparando o leite da nossa receita. E a gente vai precisar de uma xícara, pode ser qualquer leite. E eu vou colocar suco de limão, pode ser vinagre branco também, não tem problema. Vou raspar só um pouquinho a casca pra colocar na minha massa. E a gente vai precisar de 10ml então do suco de limão. Aí eu vou colocar aqui no meu leite, 240ml, temperatura ambiente. Agora a gente mexe. Aqui nesse meu tigelão eu tenho 160g de farinha de trigo. E a ela eu vou colocar 30g de açúcar refinado comum. Vou colocar meia colher de chá de sal. Que eu tenho uma colher de chá de fermento em pó. E um quarto de colher de chá de bicarbonato de sódio. Gente, aqui você pode temperar os seus secos com o que você quiser. Você pode dividir o total do trigo e fazer meio trigo branco e meio trigo integral. Você pode fazer na proporção que quiser. Se você quiser colocar mais da farinha integral do que da branca, também pode. Aí a gente faz um buraquinho aqui. Então agora a gente volta com o nosso leite. E aqui a gente vai colocar um ovo, também em temperatura ambiente. 40g de manteiga sem sal, derretida. Vamos lá, gente. Agora é só incorporar um com o outro. A gente não pode mexer demais essa massa. Então aqui é o seguinte, a gente vai começar, ó, mão de anjo, hein? Ó, misturando com bastante delicadeza. E a gente vai parar quando tiver ainda alguns pontinhos de farinha visíveis. Sobraram só alguns pedacinhos visíveis de farinha. Parou. Eu tenho uma panela antiaderente. Fundo duplo, triplo assim é melhor. Eu gosto de untar com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de óleo. Porque o ponto de fumaça do óleo é mais alto. A manteiga queima muito rápido, né? Então fogo médio, mais ou menos, aqui, ó. A gente espalha. E aí a gente vai cozinhar as nossas panquecas mais ou menos 3 minutos. E você sabe que tá bom quando começa a formar bolhas aqui em cima. Olha lá, gente, bastante bolha. Agora a gente já pode virar. E aí aqui, gente, a gente vai cozinhar o segundo lado 1 a 2 minutos. É mais rapidinho, tá? Gente, se você quiser dar um up na sua panqueca, eu acabei de fazer aqui, ó. Coloca a massinha e eu coloquei gotas de chocolate. Você pode colocar mirtilo, framboesa, de repente morango picado. E aí é o mesmo processo. Assim que formar a bolha, você vira. Caramba, não pode. Não pode.